Agora você vai sentir o poder do mar. Não deve subir você. Gostarão de um! Lutem! Goste! Não comemore ainda. Aí vai! É só isso! Goste! Aí! É só isso! Goste! Vai! É só isso! Tenta um-se furacão! Ganque! Bento um-se furacão! Ganque! Ganque! Tempo um-se furacão! Ganque! Vai! Vai, aí! Aí! Ganh-se! Vai, vai! Aí! K.O. Round 2! Lutem! Aí! Vento-se o furacão! Ganh-se! Aí! Ganh-se! Não comemore ainda! Aí! Vento-se o furacão! Não comemore! Vento-se o furacão! Aí! Vento-se o furacão! Puxa-se o furacão! Vento-se o furacão! Puxa-se o furacão! Puxa-se o furacão! Aí vai! Puxa-se! Puxa-se! Iniciou! Que brincadeira, o furacão! Ganhou! Último round! Lutem! Puxa-se! Não comemore ainda. Não comemore ainda. Não comemore ainda. Já chega aqui no figurante. Eu concedo a você uma morte definitiva de sempre! KO! Vencedor! Dê uma olhada! As asas de Fênix renasceram com o sangue de Atena! Spirou Amado com a arma com o sangue do Novo se inscreveram no fazer um congelador! Me ame jagô... SÃO DE HUM LUTE! Muito impressionante. Isso é tudo! Guarda perto! Guarda perto! Para sempre! Muito impressionante. Quero mais! Quero mais! Para sempre! Quero mais! E aí O que é isso? 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 O que é isso?